E eu falo, cabaço, João Paulo Game na área, trazendo pra vocês mais uma gameplay de Monster Thumb Arena, tá? E vamos dar continuidade a nossa conta aqui, tá faltando pouquíssimo diamante pra que eu consiga a minha primeira fera E eu acho que vai coincidir com o nosso querido, opa, já atualizou aqui, Raikwaza Na semana que o nosso querido Raikwaza vai estar disponível lá, nas feras, e vai ser ele mesmo que eu vou pegar Tá? Eu tô pensando sinceramente em pegar outro que come com meu time Just, mas veremos A ideia inicial é que eu pegue o Raikwaza Lembrando, se você caiu aqui de paraquedas, gostou do canal, gostou da gameplay, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder na notificação Se você gosta de jogos como Pokémon, jogos de RPG, RTS, jogos de gerenciamento de cidade, city building Jogos de sobrevivência e estratégia, aqui é seu lugar Já curte, comenta e compartilha com aquele seu amigo que também curte esse estilo de jogos E cabaço, é muito importante que vocês dê o like, comente no vídeo pra que o YouTube inteira conteúdo é de qualidade Mande pra mais pessoas, e também se aparecer aquela opçãozinha de hype e vocês hyparem, ajuda demais o canal Dito isso, bora lá pra gameplay Deixa eu ver o que é que tem na loja interessante, opa, tem tiranity titanhauts aqui Então já vou decompor mais alguns pokémons aqui Né? Vamos lá Vamos decompor aqui E decompor mais outro Prontinho E agora vamos lá Pega os fragmentos de Larvitar e do Haltz Prontinho Haltz, eu acho que eu já tô com quase 30 e poucos já, hein? Quase 40 na realidade Aqui da Guilherme eu tenho 450 pontos Haltz, 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 Haltz Pega aqui Ainda tô com 2.900 pontos de Haltz B instantiep paraíso aí O restante ainda não liberou Já me inscrevi também Na Quartzo Meu time já está inscrito Dá bastante bônus Não esqueçam de se inscrever E na guerra de guildas Vamos ver como está agora Nós temos 8, eles tem 3 Eles ganharam por 5 Então Cabasco, também queria falar com vocês Que eu abri espaço na guilda Tirei bastante gente off E temos Se eu não me engano é 4 ou é 5 Temos 4 espaços, agora vamos ver 53, já vou adicionar aqui Pronto Então temos 3 espaços ainda Estou tirando gente que está off Para poder a gente ganhar Essa nova batalha Agora tem bastante gente online aqui Então você está assistindo o vídeo Quer entrar na guilda Cabasco, que é a guilda mais forte Em level e tudo Que essa próxima rodada da batalha Creio que a gente vai ganhar Porque está bem mais próximo Está bem mais gente 8 a 13 Eles ainda continuam com aquela vantagem de De 5 times a mais Mas acredito que a gente vai igualar Nessa gameplay aí Que eu adicionei Mais de 6 pessoas aí Que são ativas Tirei 6 pessoas inativas Da guilda Então Já dá Para se inscrever E você que está assistindo esse jogo Que é da guilda Não se inscreveu ainda Na guerra de guildas Corre e se inscreve Que se eu não me engano O horário é até as 18 horas Esse vídeo vai estar saindo Por volta das 2 horas 2 e 15 2 e 20 por aí Aí você já entra E já se inscreve Tá Pegar uns fragmentos Aqui Deixa eu ver Opa Já veio mais um do Larvita ali Vamos lá Vamos lá Do Moutris É raro Vim e veio Então tá Estamos aí Deixa eu ver O que é que eu falso aqui Para fazer as missões diárias Pega aqui Vamos fazer isso aqui Quem aqui está level 1 Que a gente pode jogar para 2 A espada seria uma boa Ó O Krigonal Eu ainda não fiz A evolução do Krigonal E ele Tá forte na 4 Sua lei Então vamos aumentar aqui Se a gente consegue Fazer a evolução do Krigonal Deixa eu ver se Já consigo pegar mais um brovil aqui Opa Muito bom Consumo de ouro 600k Opa O ouro todo que eu gastei Voltou de volta Voltou de volta É ótimo Voltou Vamos lá Quero botar o Krigonal aqui Mais um Também é um pokémon Muito bom Aqui Vamos gastar 39 de 47 Faltam 8 Eu vou vim para de cá 24 Vou comprar um de energia aqui E vou gastar E vou gastar essas 2 Vocês estão vendo que agora está dando um trabalho tremendo para avançar os pokémons Isso eu ainda compro essas joias Imagina se eu não comprasse Imagina se eu não comprasse Então estaria muito mais difícil 43 Ainda não consegui Não consegui mais deixar ele próximo Deixa eu ver se eu consigo Levar você Ah você eu consigo Então bora Pronto Beleza Já elevamos Deixa eu ver com a próxima Que eu tenho que fazer aqui Passa de cópia diária Então já vim aqui Vale a pena 20 diamantes Se você pega um spot a mais Além de aumentar as moedas Então já foi aqui E uma cópia diária Já vou vim aqui Deixa eu ver Opa Esses dois que eu gosto Pegar o fragmento dos dois Está lindo Tanto do Agron Quanto do Siso O Siso ontem eu fiz Naquele Elementais ali Peguei mais 3 fragmentos dele ontem E ontem de ontem Peguei 6 na real 2 do Agron 1 do Siso Está ótimo Vamos de novo Agora vai vir Acho que 2 do Siso 1 do Agron É isso? Vamos ver 2 do Agron 1 do Siso de novo Olha esse piscul de ambar Mas não posso reclamar não Esses dois que são muito bons Aqui 52 Cara, está faltando Cabaceiro Levem fé que já está faltando O EXP Para meus Meus pokémons Cara, eu não estou conseguindo Botar mais Toda a equipe principal Não leva 55 não Está faltando EXP Está metade da equipe Acho que faltam uns 2 Da equipe Levem 55 Está aqui Já foi Pronto Agora, hoje Vai Liberar um pouquinho mais De EXP Pronto Peguei uma chance a mais Assim como o Gold 695 4700K Vamos voltar Para os 18M Que a gente tinha antes Pronto Beleza Aqui já foi Falta agora o que? Vamos na arena aqui Olha, eu subi 3 posições Eu estava na Na 46ª Agora estou na 43ª Vou batalhar aqui Mesmo que vocês não ganhem Batalhe as 10 vezes por dia Compre com o diamante Que vale muito a pena As outras 5 vezes E batalhe Os pontos que você ganha na arena São muito importantes Para você Maximizar seu siso E se você tem Pensamento que nem eu De fazer logo o mega siso É o caminho mais curto Perdi Mas eu vou ganhar 2 pontos Do mesmo jeito Está vendo? Alegre 2 pontos Ganhei um Gold Ganhei um esqueminha aqui E além de completar Que eu já vou fazer Que é para melhorar a joia Aprimorar a joia Ó Você está vendo que o siso Eu já posso aprimorar Essas joias aqui Mas eu vou deixar Para melhorar O nosso querido Krigonack Que ele usa essas mesmas Pois então Eu vou deixar aí Standby Não vou aprimorar essa joia Eu vou aprimorar as joias Que estejam level mais baixo Tipo essa daqui Está vendo? Que o gato está verde Eu completo a missão Do mesmo jeito E deixo ele forte Também para o quarto Pronto Já foi aqui Deixa eu ver habilidades Cara Você está com a habilidade Completa 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 aqui Também Articono Falta Vamos completar ele aqui O bom é que Isso aqui Vocês vão melhorando Todos os pokémons Do Segundo time Tá Vai melhorando Todos os pokémons Do segundo time E vai ficando Mais forte Para quartos E também Para gvg Então É sempre É sempre bom Distribuir Os pontos Daí E depois Vai ser O nosso Querido Larvitar Que eu vou Começar Larvitar Eu vou Começar A evoluir Pronto Feito Feito Isso aqui Vou pegar O passe De batalha Vamos completar Aqui Também Se eu ganho Mais alguns Diamantes Aqui 500k De gold Ótimo Acabaçuma Eu ia falar Com vocês E aí Esquecendo Tá uma forma Muito boa De você ganhar Eu ganhei Um milhão De gold Eu falei Eu ganhei Esse um milhão De gold De que Mano Tava tentando Lembrar Puxei na memória Quando eu fui ver Sabe Porque eu ganhei Um milhão Não 800k Vou mostrar Para vocês Aqui Você vem aqui Na conferência Quartos E tem o esqueminha De aposta Eu apostei 200k No Just E aí Como ele ganhou A primeira Raldada Eu ganhei Um milhão Voltou para mim Um milhão Eu ganhei 800k De gold Que 200k Eu apostei Então é uma forma De você ganhar Bastante gold É apostando aqui Quem vai ser O campeão Da quartzo Eu fiz a aposta Máxima Que foi de 200k E voltei E voltou para mim Um milhão Então vocês podem Fazer isso aí Se está precisando Bastante de gold É uma dica Que eu dou Para vocês Aqui eu vou Esperar amanhã Pegar mais 20 Para juntar Eu não sei Foda-se Porque aqui Eu ganhei de compensação Vamos lá E tomei ferro Nessa Não ganhei nada Um diamante Opa 200 de diamante Aí já valeu a pena Eu posso zerar aqui Que já valeu a pena Para mim 300 Lindo Mais 300 Diamante Estou com 18 Estou com 18 Quase 19k Já peguei aqui Mais dois Do Krigonal Que ajudaram Lá na guilda Coisa boa Demais Opa Deixa eu ver Talento aqui Ainda não tem Esses pontos Talento Estou com 5 pontos Não preciso De 6 pontos Para fechar Esse aqui No máximo Gastei minha energia Então não tem Como eu conseguir Consumo de ouro Pega mais 800k O bom Que desse consumo de ouro É que eu ganhei Esses negócios aqui De ponto Para upar o Pokémon O bom é isso Vamos ver aqui Ganhar mais um diamante Já vou bater 20k Agora Falta pouco Ganhar mais 50 Aqui eu bato 20k Achei a minha classificação 33 Cara Estou caindo De classificação Ao invés de subir Porra é essa Estou fazendo as missões Todos os dias Aqui ainda Passei da minha Classificação 33 Aqui Estou com 1230 pontos Tá O que eu vou fazer Mais aqui Aqui Falta mais uma Batalha na arena Para a gente Melhorar Por enquanto Tem 8 chaves Dessa Não dá para fazer Ah Posso abrir aqui Que vai ajudar Ganhei Vamos pegar os fragmentos Aqui Opa Mais um Lave Tá Muito bom Aqui Alguém pontos de arena E pontos da Quartes também Mais Mais dessas Joinhas aqui Que ajuda Bastante Para a gente Não está gastando Energia Para poder Coletar elas Coletá-las No caso Mais pontos Aqui Ali é da GVG Aqueles pontos Dali Mais 300 Vamos abrir Todos esses Pacotinhos Aqui E aí A gente Já dá Evoluída No time Boa Nessa Gameplay Isso tudo Aqui Você Gastando Nos pokémon Você Fortalece Bastante Seu time Pronto Vim aqui Aqui Nos meninos Vamos aumentar Aqui A intimidade 93 Quase Batendo 100 Você Também Aqui 7 8 Subiu Mais 5 Pontos Você 9 5 Caralho Alguém Quer sair De 66 Para 9 5 Subiu Bastante E aqui Eu já posso Melhorar Meu Flá Bebê Vamos lá Ele vai dar Um salto De 22k Para 23 Está lindo Vamos melhorar Um pouquinho Mais aqui Nosso Flá Bebê Agora está 5 Estrelas Ótimo Se eu não me Engano Tem outro Aqui Para Sub Estrela Foi outro Que eu peguei Aqui Não me lembro Agora Mas tem outro Aqui Para Sub Estrela Será Que eu Passei Eu tenho Até Tenho Mas Preciso De 2 De 2 E aqui Tem mais Um Charge Aqui Ó Vou ver Um Pokémon Aqui Ó Eu tenho Mais um Gengar Eu preciso De mais Um Tenho Um Siso Preciso De mais Outro Também Ah O Abisol Cara Era o Abisol Que falta O Paki Que também É muito Eu desprezava Esse Pokémon Até descobri Que ele Para Chefão Global E para Masmorra É o melhor Pokémon Que tem Cara Inclusive As habilidades Dele Já diz isso Então Vamos aí Tá mais Cinco Estrelas Tá de boa E você Também Acho que Eu tinha Não Precisei De 2 Pronto Tá de boa Aí Vamos voltar Deixa eu ver Se a arena Já passou O tempo Para eu Batalhar De novo E aí Eu fecho Já passou Vamos lá Outra batalha Aqui Lembrando Que a intenção Se ganhar Beleza É os pontos Tá Não é ganhar Batalha É os pontos Que daqui Para cima E para baixo De mim Também Tem muitos Cache Ainda É ativo Tá Cabaco Muitos Cache É ativo Vamos lá Vamos pegar Meu pontinho Aqui Foi Pronto Ó Leva 56 Coisa Boa Aí Já vou Pegar Esses pontos Aqui 19k Fechado Ó Tava 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 19k Tava Tava 19k Que maluquice Faltam 5k Só Viu Cabaco Para a gente Poder Fazer o gacha Das feras Acredito que no Início da semana Que vem Já vai Já vai Tá Olha Aqui Ó Mas ele Falta Três Dias Cara Falta Três Dias O Dialga Também é Bom Cara É um Pokémon Também Que eu Curto Peguei Aqui Já Foi Mais uma Conquista Aqui Mais 30 Fragmentos Pega Aqui Deixa Ver Se eu Melhorei Meu Rank Agora Né Pelo amor Né 31 Melhorei Melhorei Um pouquinho 31 Aqui tem Mais o que Pra mim Que tá Gold Venha Gold E eu Já tô Guardando Já Que vocês Deram a dica Tá Agora sim Eu posso Vim aqui Que agora Eu vou ter Os pontos Que esses pontos Aqui você ganha Cumprindo as missões Diárias Tá Pronto Botei no máximo Vem pro de cá Prontinho Esses pontos Pra fazer o upgrade Aqui você ganha Completando as missões Diárias Quando você Completa Você ganha 100 Deixa eu ver Aqui Dia 14 Recebe mais Energia Aqui Deixa eu ver Dia 9 Mais 60 Diamantes Coisa boa E aqui do dia 7 Até o dia 3 É só pra Comprar Comprar Esse Especial Aqui Que depois que eu Fazer a primeira Feira-feira Eu vou comprar Confesso que Vale a pena Tá O que eu ia fazer Agora aqui Aventura Deixa eu ver Se tem alguma Que vale a pena Aqui Opa 2S Eu preciso De Um fantasma Um escuro E um fogo O fogo Vai ser mais Difícil Aqui Charizard Ué Ah Falta mais um Pokémon Posso botar Qualquer um Aí Repetido Você Como eu tenho Um trade Não vai Faz diferença Vai Aqui eu preciso De Voador Aço Choque E bota mais Qualquer um Pra completar Aí Ah não Tem que ser Pokémon de 4 Estrela 2 Pokémon De 4 Estrela Peraí 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 Tem algum Voador De 4 Estrelas Caraca Eu vou pegar Mas o meu Também Não é 4 Estrelas E agora Acabasse Vou pegar O tiranita Aqui Que é 4 Estrelas Pra completar Pronto E aí Eu pego Você De choque Vou pegar Um de choque Mais fraco Aqui Pronto Completou Beleza Aqui Eu vou ver Se eu consigo Avançar Agora Ganhar Mais 100 Diamante Seria uma Boa Vamos ver Se a gente Consegue Avançar Quero saber Porque meu time Ah não Eu ia dizer Porque meu time É tão lento Mas não O cara Estão Level 81 Faz Total Sentido Ele ser Mais rápido Porque os Estatus Base Dele Já são Bem Maior Que o nosso Por causa O nível Que ele está Muito Mais A frente Os caras Tipo Pedra Seria mais Rápido Que Meu Ciso Aí começou A apelação Quando essa Preguiça Começar A bater Sai Debaixo Que é Um soco Vala E meu De choque Não vale Nada Rapaz Aqui Era pra eu Estar Usando Meu Crigonal Pra congelar Esses Cabra Deu Uma Preguiça Pro Inferno Falta Um Ali Isso Agora eu estou mais tranquilo Porque a fonte de dano deles É o mesmo problema do meu time Agora eles tem A fonte de dano deles For embora Que for as preguiças Mas mesmo assim Os desgraçados Deram quatro especiais Aí não deu tempo Para o meu Flá Bebê Restaurar Pelo menos eu estou com minha fonte de dano de pé ainda Espero que não morra É o Cisor batendo contra a pedra Realmente Não é bom Perdemos Aí eu vou fazer a alteração aqui no time agora Vamos lá Desafio Eu não sei se eu boto o Gardeviol Vamos testar sim Pronto Vamos ver como é que fica agora A espadinha defendeu Dano Defendeu outro dano também Mudando o zinho dele ali De praste Estamos quase finalizando Esse daí E a espada tomou O ataque Foi de arrasta para cima É, acho que não ficou legal não Dá para falar Bebê Dar o especial dele agora Na real O que não faz sentido aqui Nessa comp aqui Vou mostrar para vocês É o cara do choque Enquanto a pedra Ele não vai dar dano Então vamos testar sim Só que aí eu vou perder o bônus De ataque físico E ataque E ataque especial Mas vamos ver como é que vai virar o time assim Vou perder os 15% que eu tenho De bônus Acho que cai para 10% Se você só tem 3 Perde 5% na real Olha lá O Cisor já deu Dando bem menor Mas vamos ver se o time assim Vira né Puta merda Os caras ficar puto De uma vez só E Venha com a gente Vou pular isso aqui Que não vai virar Pelo que eu vi Vamos tentar a próxima formação aqui Que já vai ser com O crigonal O seu lugar E Deixa eu ver Vamos tentar sim Vamos tentar sim Vamos tentar e rezar Para o crigonal Dar um jeitinho Para nós O back crigonal Dá um buff de defesa Junto com espada Então são 2 buff de defesa Que o time ganha Vocês viram que Eles atacaram tudo E meu time está Praticamente com a vida cheia Ganha um buff Muito bom de defesa Isso faz muita diferença Conseguimos passar Pela primeira leva De ataque dele Sem perder ninguém Provavelmente Na próxima leva A gente perde alguém Porque o Flá Bebê Não Não estava puto Para poder Dar o especial dele Mas já levamos Uma preguiça Se a gente conseguir Tancar Que eu acho difícil Essa próxima leva De ataque Aí ó Já foi 2 embora 3 Tem que dar um jeito Do Flá Bebê Conseguir encher a vida Antes E como é que eu faço Eu encontrei o time Na real né Esse time aqui Ficou bem melhor É manual Cabassa Vamos agora tentar Com esse time manual Eu tomando as ações Aqui Desafio Pronto Aqui eu vou botar Para agir Eles atacarem Aí Pronto 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 Talia E você irá congelamento Nele mesmo Pronto Você vai atacar Essa fileira aqui Quase levou a preguiça ali Continua atacando cá Você Ataca aqui também Você Tenta finalizar ele lá Finaliza a preguicinha aqui Boiei cabaço Fui burro Era pra eu dar esse ataque O pinça strike e guardar o especial Pra dar na outra Na outra preguicinha Talvez eu conseguisse até finalizar Vacilei agora Vacilei feio Vamos tentar aqui Vamos ver Toma Aí Bom Pelo menos a gente Só deixou um puto Isso serve também Pra você direcionar Ataque Lascou Aí agora O Flabib Vai usar a porra da Habilidade dele Deixa eu ver Deixa eu ver Quem é resistente Dá nessa Como alvo aí Deixa eu ver Quem tá mais perto Fica puto Esse bicho aqui Então tenta congelar ele lá O de trás O cara já tirou minha armadura Quebrou minha armadura ali Tirou a parte do escuro Vou congelar Você que tá puto Queria congelar Esse arrombado de trás Mas não deu Mano Agora tinha que conseguir Matar essa Deu o escuro de novo Mas você vai ficar foda Pra matar alguém Morreu Olha o tanto de escuro Que tem nessa porra aqui Vamos tentar né Custa nada Boa E você Dá esse daqui Pronto Você tenta finalizar Esse daí Olha esse desgraçado Aqui mano Toda hora que tá Pai de morrer Ele ganha escudo Fodeu Eita Por pouco hein Mas meu Flá Bebeira Não tá pronto Pra dar A cura A gente vai perder Do mesmo jeito Aqui não tem jeito Mas isso aqui Falta é dano mesmo A gente tem que upar Mais níveis Pra vir passar aqui Esse bicho aí Tancou a luta toda Desgraçado Toda hora ele tinha Essa porra Desses escudos aí Congelo de cá Nem pegou Congelamento Morreu Morreu também não hein Tá briga de foice Dos tanques aqui E o jogo Crachou Ah Há 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 há